Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal Gisacosta da Dica E no vídeo de hoje, gente, 30 garimpos Queria em antemão, gente, dar os parabéns a todos os trabalhadores do nosso Brasil Você que está me assistindo aí, você é um privilegiado Agradeça a Deus todos os dias por ter um trabalho, gente Hoje é sábado, dia do trabalhador, eu estou trabalhando Por quê, gente? Porque eu prefiro mil vezes trabalhar no sábado Do que ter que procurar esse trabalho na segunda, né? Então é agradecer a Deus, tá? Sempre ser grato pelo trabalho que você tem, seja lá qual for, gente Todo o trabalho é digno, tá? Todo o trabalho é digno Então, bora lá a gente garimpar, porque hoje tem garimpos E, ó, se vocês notarem, eu fiz minhas sobrancelhas, gente Ah, eu fiz hoje Ainda está ardendo um pouquinho, está bem escurinha Mas eu já estou bem feliz, começando as mudanças Nossa, está ardendo bastante falar nisso Deve ser por causa da luz que reflete, sabe? Então, gente Vamos começar com 30 garimpos Quer fazer caixinha? Chama no WhatsApp, tá bom? Me chama lá que a gente negocia Se eu demorar para responder hoje, gente É porque eu estou um pouco mais devagar no WhatsApp, tá bom? Até porque Eu tive outros compromissos Então eu não pude responder todo mundo hoje Eu fiquei na rua, fui fazer minhas coisas, né? De trabalhador, então a gente fica meio que afastadinho um pouquinho do trabalho Mas eu estou aqui gravando para vocês Vocês vão me pedir no WhatsApp E assim que eu puder eu respondo para vocês Combinado, gente? Combinado Espero que vocês tenham gostado da minha sobrancelha Já deixa um like aí Vêm muitas mudanças bacanas por aí, gente No meu visual Estou procurando, né? Estou juntando grana aí para fazer uma grande mudança Conto muito com vocês Assiste esse vídeo Assiste o comercial para me ajudar Que vai ser bem bacana Então vamos começar, gente Eu vou começar com essa blusa Camisa xadrez aqui Quem que gosta dessas estampas, gente? Ó, ela tem esses botões na frente Tá? Mete o dedo no like É isso, gente O dia do trabalhador Me dá de presente Um like E um compartilhamento Olha, gente, que bonita Essa aqui hoje Ela está 15 reais, tá, gente? Essa camisa 15 reais Ela veste um M Gente, na etiqueta diz que ela é XG Mas ela não veste nem um G Impressionante, né? Por que que os fabricantes fazem isso? Ela não veste XG Ela veste no máximo um M, tá? Essa é a primeira peça Segunda peça Também é uma camisa Ó Com essas riscas Bem bonita Ela tem esse detalhe aqui na frente Ela tem um zíper que abre toda ela Essa aqui, gente Tamanho P Tá 16 reais Essa camisa Bem bonita Bem conservada Tá? Segunda peça Terceira peça, gente É uma calça Eu achei ela bem bonita Ela é um tamanho 40 Olha Que diferente que essa calça é Ela tem esse detalhe do lado Aqui tem um zíper Bem novinha, gente Ela é da marca Ó Essa marca aqui, gente Tá? Ela é um tamanho 40 Bem bonita Ó Longa Eu achei bem diferente Esse negócio Que ela tem aqui na frente Ó Tá? Então essa aqui Tá 20 reais É a terceira peça Quarta peça Essa camisa aqui De jeans Linda Ela veste melhor um M, gente Tá? Veste melhor um M Ó Na verdade Ela veste um PM, tá? Um PM Essa aqui tá 20 reais Essa camisa, gente Muito linda De jeans molinho, tá? A quarta A quinta peça, gente É esse vestido Rosinha Que eu achei ele bem bonito Ó Frisado É esse vestido Eu tenho, né 1,65m Ele vai até um pouco abaixo Da canela, tá, gente? Quase chegando ali No tornozelo Ele é assim Frisadinho, ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui tá 20 reais Tá, gente? Esse vestidinho Bem bonitinho, tá? Ele veste 1M Ele vai até um 40 Por aí, tá? Próxima peça, gente É essa camisa preta Ela é da Urban Da Urban Acho que é a Urban que fala Aqui diz que ela é um 44 Tá, gente? Ó Ela tem um tecido bem levinho Eu acho que ela veste melhor Um 42 Porque às vezes Fala 44 e não veste, né, gente? Mas na etiqueta tá 44 Essa aqui tá 16 reais, tá, gente? 16 reais essa camisa Bem bonita Da Urban Próxima peça, gente É a peça número 8 Não, número 7 É um shortinho da Rabush, ó Bem bonitinho da Rabush Só que ele veste um 36, 38, tá? Ele não veste 40 Ele tem um pouco de elastano Acho que ele vai até um 38, tá, gente? Esse aqui tá 15 reais Shortinho da Rabush Tá impecável Impecável essa peça Tá 15 reais Peça número 9 Não, número 9 não Peça número 8, gente É esse Essa blusa aqui de moletom Ela é moletom Ela é da Ripku Acho que é isso que fala É uma marca de roupa aí também Ah, isso a gente sabe, né, gente? Que é uma roupa de uma marca Mas é uma marca boa de roupa Ele tá bem inteirinho Bem conservado Esse moletom Ele tá 16 reais também Esse moletom, tá, gente? É a peça número 9 Esse moletom verde Ele veste Um M, tá? Ele veste um M Foi fabricado na China Peça número Não, esse ali é a peça O moletom é a peça 8, tá, gente? Agora vem a peça número 9 A peça número 9 É esse aqui Que é esse blazer Ele é dessa marca Cheroi Cheroi Uma coisa assim, tá, gente? Ela é uma marca que eu já peguei roupas Bastante dessa marca Eu pego bastante roupas dessa marca Eu acho que é uma marca até boa de roupa Porque tem qualidade Dá pra ver Ele tá impecável, esse blazer, gente Ele veste um P, um M pequeno Olha que lindo Ele é nessas riscas Ele tem esses Olha que lindo Gente, ele tá impecável, tá? 25 reais Muito bonitinho Ele veste um M Certo? Peça número 11, gente Não, peça Ai, meu Deus Cadê? Peça número 10, gente 10, tá? 10 Será que eu não pulei nenhum número, gente? Acho que não Nossa, eu tô com sono, ó Toda vez que eu ligo a câmera Eu começo a estar sono, gente Essa aqui é a número 10, tá? O blazer é 9 E essa aqui é a número 11, tá? Número 10 Essa camisa, gente Tá? Ela é bem bonita Só que tem um porém, gente Ela tá descosturadinha aqui, ó Mas é só passar uma costura Ela só saiu ali, né? Ó Tá? Então, tu só passa uma costura aqui Pra reforçar E ela está perfeita, tá? Ó Só esse detalhe ali Ela tá 15 reais, gente Ela vale a pena Porque é uma camisa bem bonita Só passar uma costurinha ali Pra reforçar, né? Fechar ela E tá tudo certo, tá bom? Essa aqui é a peça número 10 A peça número 11 É essa camisa aqui Que ela veste um G Essa camisa, ó Tem esse detalhe em branco Bem bonita, ó Bem bonitona Uma camisa que tá impecável Tá 17 reais 17 reais Essa camisa Impecável, tá? É a peça número 11 Peça número 12, gente Eu mostrei pra uma cliente, tá? Mas eu vou mostrar em vídeo Porque vai que ela não fique Daí alguém querendo Eu volto pra vocês, tá? Que é essa regatinha aqui Ela é nova, ó Ela tem um Uma regatinha Ela tem etiqueta Ela é tamanho G Ela tá nova, gente Ela tá 16 reais, tá? Novinha, 16 reais Ela veste até um G Tá bom? Peça número 12 Não, peça número 13, tá? A 12 é a regatinha Peça número 12 É essa aqui Que é um tricôzinho, gente Coisa mais linda esse tricô Perfeito Bem grossinho, ó Lindo, 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 gente Ele tá 24 reais Muito bem feitinho Uma, sabe? Tá impecável Impecável Super conservado Muito bom mesmo Vale super a pena E ele é bem grossinho Ele não é fininho Então vai super te aquecer no inverno, tá? 24 reais, tá bom? Ele veste um M, tá, gente? A peça número 14 É essa regatinha P aqui Bem fofinha Com essas florzinhas Ela tá 10 reais, tá, gente? 10 reais Essa regatinha aqui Que eu achei uma gracinha, ó Tá? Essa ali é a peça número 14, tá? Peça número 15, gente É essa aqui também Que é um colete Barra camis Blusa, né, ó Tu pode usar tanto como blusa Quanto coletinho Tu pode botar aquela segunda pele Por baixo Até tem uma branquinha aqui, gente Não vou achar agora Mas eu tenho uma branquinha Que eu não vendi Que vocês usam Pra colocar Eu não vou achar agora Pra colocar embaixo dela, tá? Fica bem bonita E essa aqui, gente Tá 14 reais Essa aqui Ela veste um M, tá bom? PM Peça número 16, gente Essa camisa aqui Tá 14 reais também É uma camisa lilás Ela tem os botõezinhos, ó Lilás também Bem bonita Ela veste um G pequeno Um M G pequeno Tá? Dá pra dobrar a manguinha Tá 14 reais Essa é a peça número Número 16, tá? Peça número 17, gente Essa camisa com florzinhas Florzinhas bem pequenininhas Assim, bem mimosas Ela tem essa manguinha 7 oitavos Tu pode diminuir também Essa aqui também Tá 14 reais, gente Ela veste até um M Tá? Bem bonitinha 14 reais É a peça número 17 A peça número 18, gente Eu coloquei dois acessórios Eu coloquei esse lenço aqui Ó Ele é todo frisado Tá? É um... Ai, ignora o meu cachorro, gente Não pode passar nem na rua Que ele começa Ó, ele é frisado Bem bonito Nessa estampa, ó E aí depois, gente Tem esse aqui também Ó Esse aqui também Com essa estampa Eu coloquei os dois, gente Por 15 reais, tá? 15 reais os dois lenços, ó Bem bonito Deixa eu mostrar a estampa desse aqui Pra vocês verem Tá? Então, esses dois aqui Por 15 reais Peça número 19, gente É esse tricôzinho aqui Ele veste um M Um G pequeno Bem bonito também Ó Esse aqui tá 20 reais Esse tricôzinho Tá? Esse aqui é um pouco mais fino Mas ele é bem quentinho também Tá bem bonitinho Vale super a pena Ele veste um G pequeno E vai até um 42, tá? Tá 20 reais A peça número 21 É esse tricô Não, 20... Ai, gente Por favor Tá 19 é o outro Que eu mostrei pra vocês Tá? Agora vem a peça 20 Então, a peça 20 É esse aqui Deixa eu ver É esse aqui mesmo, ó Peça 20 É esse tricôzão aqui Ele veste um G Tá? Ele vai até um 44 46 de boa Ele é da marca, gente Da Zara Jeans, tá? Eu não sei se ele não é masculino, gente Mas ele é da Zara É um casaco da Zara, ó Ele é da Zara Ele é bem bonito Ele é um G Ele deve ser unissex, tá? Bem bonito, gente Esse aqui tá 24 reais Esse tricô da Zara, tá bom? Peça número 22, gente Opa, meu pai Não, 21 21, gente Ai, meu Deus Relevem que hoje é dia do trabalhador, gente Ó, a peça 21 É esse tricôzinho aqui Preto Eu achei ele tão bonitinho, gente Ó, tu pode comprar uma cordinha Fazer aqui um trabalhado Ele não tem, né? Ó Ele só tem esses Essas argolinhas Ele é bem bonito, gente Tem essa argolinha Ele veste um M Um G pequeno também Porque ele laceia, ó Eu acho ele bem bonito E ele está 20 reais, gente 20 reais esse tricô preto Maravilhoso, tá? Bem quentinho também Eu acho ele bem assim Diferente, sabe? 20 reais A peça 20 22, gente É esse aqui Que é colorido Tá 17 reais esse tricôzinho Bem quentinho, ó Pra te usar por baixo de casaco Achei bem bonito essas cores Tá muito bom Ele veste um M Um G pequeno Vai até um 42 também Tá 17 reais É a peça número 22, tá, gente? A peça número 23 É esse tricôzinho aqui Que tá 17 reais Esse casaquinho Ele veste um M também, ó Ele tem essa manguinha Mais safunelada assim, né? Manguinha morticego, ó Tá 17 reais E ele veste um M, tá bom? Peça número 24, gente É uma veste leg Ó Veste leg Cinza mesclada Na verdade ela tem um tom claro, né? De cinza mesclada Com cinza mais escuro, ó Como vocês podem ver Tá? Ela é bem bonita Ela tá É um tamanho M Ela tá 20 reais, tá, gente? Ela tá impecável também Uma peça A peça 24 Tá muito boa Certo? Pede no WhatsApp, tá, gente? Fala pelo número da peça, gente Não fala assim Ai, Gi, eu quero aquele tricô Gi, eu quero a peça 24 Eu quero a peça 25 Me ajuda muito, tá? A próxima peça, gente É a peça número 25 Essa peça Esse tricôzinho mostarda Ele é bem bonitinho também Tá impecável, ó Tem esse detalhe no tecido Bem bonito Deixa eu ver aqui Ele não é marca famosa, tá, gente? Mas ele é bem bonitinho Tá 17 reais esse tricôzinho E vale super a pena Porque ele tá bem conservado E veste até um M, certo? A próxima peça, gente É a peça número 26 Ele é uma peça importada Eu não sei dizer o nome A marca dele, gente Só sei que ele é importado, tá? Ele é importado Olha que lindo, gente Dá pra fazer uma vest leg, né? Se for uma adolescente Dá pra vestir uma... Fazer uma vest leg Gente, pra mim Que tem um 1,65m Ele vai até o joelho, tá? Com 1,65m Ele vai até o joelho Ele é muito gracinha, gente Muito gracinha Lindo, lindo, lindo Ele é dessa marca Ele tá mega... Ele tá mega inteirinho, sabe? Bem conservado Não tem defeito, gente Ele é maravilhoso Ele é uma vest leg Olha que lindo E é de marca importada, tá? Esse aqui tá 25 reais, tá, gente? Porque ele serve como um vestido Tu pode fazer de boa um vestido, ó Tá? Um vestidinho Ele veste um PM Ele não veste G, tá, gente? Ele veste só até 1,40m No máximo, assim Tá? Lindo, lindo, lindo A próxima peça, gente É a peça número 27 27 Não, desculpa A próxima peça Cadê? 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 Ih, gente Eu pulei aqui Eu pulei Faltou uma peça Ah, tá Pera aí, gente Espera aí que eu vou pegar Eu peguei Peguei Aquele ali foi o tricôzinho rosê, né? Ai, tá A próxima peça, gente É esse aqui, ó Que é um... Um... Que é um blazer, gente Dessa marca Tá? Um blazer azulzinho Azul clarinho Bem bonito, gente Ele tá impecável Tá? Semi novo Esse blazer E aí ele vem com a calça Gente, ele veste até um 42 Ele vem com a calça, ó Ele vem com a calça É o blazer e a calça Por somente 35 reais, gente Tá? Somente 35 reais O blazer e a calça, tá? Ó, o blazer Maravilhoso Gente, eu posso dizer Acho que com toda certeza Que ele é um conjunto novo, tá? Eu não consigo ver vestígio De que foi usado Então eu acho que ele é um... Uma peça nova, praticamente Deixa eu mostrar pra vocês O forro dele tá muito intacto Tá? Tá com vestígio de que não foi lavado Ó Então, essas duas peças Por 35 reais, tá, gente? Maravilhoso Agora vamos para a peça número 28 Que é esse poncho aqui Nesse tom terroso Ó Tá? Bem bonito Ele é dessa marca Ponto Aguiar Ó Ele é assim Ele tá 17 reais, tá, gente? 17 reais Bem bonitinho Ó Deixa eu mostrar pra vocês Próxima peça, gente É um... É um tricô também Bem grande Ele é um tricô Da QLC Ele é G, tá? Esse aqui ele tem um pouquinho De bolinha, gente Mas nada, né? Que uma esponjinha Um papabolinha Não resolva, né? Eu não faço Higienização das peças Por isso que eu Não tiro Olha que lindo Mas ele é bem Bem quentinho Bem grossinho Tá? Só esse detalhe E ele está 20 reais, gente Tá? 20 reais Por conta das bolinhas Ele veste 1G Certo? Veste 1G Bem quentinho E a última peça, gente A peça número 30 Eu quis trazer essa calça Ela é um tecido grossinho Agora pro inverno Ela é dessa marca Tá? É uma cor off-white Né? Ela é um tamanho 42 E ela está, gente 17 reais, tá? 17 reais Essa calça Off-white Bem grossinha Quentinha Pro inverno Maravilhosa E ela veste Um 42, tá? Então esse foi o vídeo Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Tenham gostado do vídeo Da minha sobrancelha Nova Tá? Então é isso, gente Mais uma vez Parabéns pra vocês Trabalhadores Guerreiros E que Deus abençoe Todas essas pessoas Que estão procurando Trabalho Que perderam Seu trabalho Que Deus Abra portas Que se uma porta Fechou Que Deus Abra uma janela A vida é feita De oportunidades Que Deus abençoe E que Deus abençoe E que Deus abençoe